5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Detenha a carga. Juntos, podemos solucionar qualquer problema. Cura melhorada. Isso vai nos detetar. Agrupem-se na minha posição. Agrupem-se comigo. Agrupem-se na minha posição. Barreira afionada. Vai ajudar. Barreira ativada. Tudo bem. Lá estão eles? Dá regira. Franco atirador, tomem cuidado. Cura melhorada. Agrupem-se comigo. Um pouco de cura caiu. Agrupem-se na minha posição. Isso vai nos detetar. Eu te dou uma loucura. Ei. Isso daí é... Não tem que desligar aqui. De morrante está carregando. Ateja de cura ativada. Vai. Atrás de você. Isso vai nos detetar. E a gente... Ateja de cura ativada. Tá... E a gente... Ateja de cura ativada. Prontado Daíra Preciso de um Você está energizado Eu me sinto o combate Barreira acionada Formação Agora você está protegido Isso vai me proteger Solta uma tienda Isso foi um estranho Barreira acionada Na hora certa Prontado Lúcio chegando E aí? E aí? Agora a coisa vai ficar boa Barreira ativada Tudo no máximo Estava bem Ajuda aqui Faltam 60 minutos Pode prenervar, amor Barreira acionada Marreira ativada Obrigado Assim é melhor Barreira ativada Parreira ativada Cuidado Cuidado Aqui É mais possível Muito bem Muito bem Jogada da partida Jogada da partida Vamos tentar de novo Acabar de novo Valeu, valeu Valeu, valeu Sensacional Tchau!